Música Profissionais participaram de um curso especial para tripulações do serviço público durante esta semana. A formação trouxe mais benefícios para o Corpo de Bombeiros, a Marinha no Piauí, policiais militares e ambientalistas. Eles estão se habilitando para serem operadores de embarcações públicas. A principal função desse curso é habilitar os nossos funcionários do Corpo de Bombeiros, da Secretaria do Meio Ambiente, do IBAMA para atuarem na parte de pilotagem de barcos, jet-skis e lanchas no serviço público do Estado. A ação foi iniciativa do Corpo de Bombeiros com apoio da Marinha. A medida é para legalizar os operadores de embarcações para serviços públicos, como os bombeiros ambientalistas que trabalham em fiscalizações e resgates. É uma iniciativa muito boa da Capitania dos Postos, juntamente com os Corpos de Bombeiros de Teresina e Parnaíba, nós fomos convidados a participar desse curso especial, porque nós temos atividades não só fluviais no rio, como também no mar, e necessitamos estar habilitados e credenciados a proceder o transporte com esse tipo de embarcação. Cada participante foi treinado para operar com eficiência. São 30 no total. Com as novas habilidades adquiridas, os profissionais podem dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos na água com embarcações, mas agora de forma legalizada. Dentro do contexto geral, a nossa Polícia Militar, tanto o Batalhão Ambiental como a Polícia Militar em si, esse curso veio exatamente naquilo que nós desejávamos muito, tirar da legalidade, certo, aos pilotos, para dar continuidade ao serviço operacional, tanto como nós somos banhados por o rio, rio Puti, rio Parnaíba e pelo mar, então nós temos hoje condições de dar à sociedade a condições de policiamento fluvial, que faltava ainda para a nossa sociedade piaviense. Então esse curso veio a calhar, certo, com o apoio do bombeiro e o apoio tanto do porto náutico. O curso especial para tripulações do serviço público é uma vantagem a mais, por exemplo, para os bombeiros militares que fazem os resgates. O curso ministrado pela nossa marinha, ele foi de excepcional qualidade, e o que nós estamos vendo é o nosso pessoal todo conseguindo trafegar nos rios de acordo com as normas vingentes, que é ter um código de normas para você trafegar, e vamos estar habilitados para trafegar nos nossos rios, lagoas e mares. Após o curso, é necessário também que sejam fornecidos novos equipamentos pelo governo, como os jet ski. Os treinamentos continuaram pela manhã desta sexta-feira, encerrando o curso com aulas práticas. Música